Stephanie e Dinho, respondem se pretendem conversar com Vitor e Mirella. Vamos ver a resposta deles aqui, né? Depois de um show de, sei lá, de sabonetagem, não sei nem qual é a palavra, né? Depois de chamarem a gente de idiotas durante toda a live, né? Falando que não foi nada daquilo que a gente viu e que a gente é tudo doido e que fica criando coisas na nossa cabeça, né? Eles começaram ali a falar sobre os ex-parceiros. Dinho Alves e Stephanie Matos, que foram eliminados na noite de ontem da Fazenda, falaram se pretendem ter uma DR com seus ex-parceiros Mirella e Vitorigo. Os ex-piões descobriram, somente depois que deixaram o reality show, que seu casamento e noivado haviam sido rompidos enquanto eles estavam confinados. Na live do Eliminado, com o Lucas Selfie de Lisboa, o dançarino se mostrou incerto se a ex-mulher irá querer falar com ele. Nesse momento, não sei se ela vai querer conversar comigo. Não sei como que está a cabeça dela nesse momento, disse o Dinho. Lucas o informou que Mirella já mudou de casa e enviou o documento do divórcio para o Dinho assinar via WhatsApp. Ó, tá, então vou assinar o divórcio. Eu sei as minhas verdades dentro do meu coração, o meu sentimento por ela, todas as coisas que eu fiz lá dentro. Se ela não quiser conversar comigo, tá tudo bem, porque eu sei que ela recebeu muita coisa, respondeu o ex-pião. Recebeu muita coisa da internet, né? Era o que ele já tinha falado, né? Muito ódio, né? Muita gente falando muita coisa, distorcendo, né? Que ele estava levando a conversa nessa pegada, né? Ele continuou. Vou chegar na minha casa lá, não vai ter nada. Vou comprar meu colchão. Tem minha TV lá e vida que segue. Vou fazer o quê? Esperar o momento dela. Se ela quiser conversar comigo, vou estar de coração aberto para responder tudo o que ela quer saber. E vou seguir minha vida, porque sei da minha verdade. Tô em paz, porque se nem aqui fora eu faria isso de traí-la, imagina lá dentro. Tô muito triste de ver tudo que a gente construiu se desmoronando. Muito triste de coração mesmo. Ontem quase não consegui dormir direito. Agora, vendo tudo que vocês mostraram, mano, de verdade, tô triste demais. Mas ao mesmo tempo, tô muito feliz de ter participado da fazenda. E a parte mais nobre que a gente tem no nosso coração é saber reconhecer os nossos erros. Tô tranquilo. Vou chegar na minha casa. Vou ter que fazer uma fogueirinha improvisada e tá tudo bem. Mano, para vocês terem noção, nem tirei a aliança da mão. Mesmo sabendo de tudo isso, contou o Dinho mostrando o anel. Esté já se mostrou reservada. Não gostaria de compartilhar nada, mas sou uma fênix. Então vou me reconstruir. O que eu tenho de mais grandioso é o meu filho e ele tá do meu lado. Família é aquela que não solta a sua mão. Vou me reconstruir. Vou focar agora no meu filho, no meu trabalho, meus fãs e minha verdadeira família. Disse aí a Stephanie, não dando muitos detalhes, se ela vai conversar com o Vitorigo. Já o Dinho, se já não conversaram, né? Já o Dinho disse aí que Mirella, se ela quiser, ele tá de coração aberto. Tchau, 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 tchau.